Guararapes completa hoje 88 anos. Cidade que tem aí pouco mais de 32 mil habitantes foi se desenvolvendo ao longo desses anos por causa dos sonhos de muitos moradores. Eles foram e ainda são fundamentais para o crescimento econômico do município. O senhor nasceu dia 7 de outubro. É isso? De 1929. Foi o primeiro, considerado o primeiro Guararapes. Aqui não tinha cartório e foi existar em Araçatuba. O seu Sérgio não foi só o primeiro a nascer em Guararapes, no noroeste paulista. O aposentado, que tem 87 anos, também está entre os que acompanharam as mudanças na pequena cidade. Aliás, a família dele ajudou a construir essa história. Quando eu era pequeno, a cidade era só mata, mata-vias e tudo. Aí o pai começou a trabalhar, trabalhar com madeiramento. Aí o comércio foi levantando. Hoje, aos 88 anos, Guararapes é conhecida pela simplicidade. Onde em meio a tanta modernidade, os carros são a segunda opção para quem prefere andar de bicicleta. Aqui são duas magrelas para cada habitante. Mesmo tendo carro, às vezes anda mais de bicicleta. Como são as ruas aqui? São planos, né? A cidade é boa para andar. Então a gente procura mais andar de bicicleta. Bicicleta para vocês é importante? É importante. Quem não tem carro, é um carro. E foi justamente esse meio de transporte que fez o seu Norberto se mudar para Guararapes. Meu pai me prometeu, se eu tirasse o diploma de grupo, ele me daria uma bicicleta. E para mim era um sonho ter uma bicicleta, porque quase ninguém... Na minha cidade só tinha duas bicicletas. Então, ter uma bicicleta seria um orgulho, né? Mas acontece que a safra só deu para pagar a conta do ano passado. Não deu para comprar bicicleta. E assim foi passando os anos. Aí falei com meu pai, falei, ó, estou com 17 anos. Até hoje eu não consegui comprar a minha bicicleta. Falei, acho que eu vou para a cidade aprender um ofício. Eu vim para Guarapes, que eu morava em Garça, fui nascido em Garça, né? Perto de Marília. Comecei a aprender o bicicleta sapateiro. Depois de dois anos que estava em Guarapes, eu consegui comprar nesse peço. E não é que o sapateiro se transformou em um dos comerciantes mais antigos da cidade? A máquina de costura agora fica no fundo da loja. E o espaço para consertar sapatos também é pequeno. É que aos poucos, um patrimônio foi construído. Minha loja era aqui do lado. Duas portinhas só. E foi crescendo, foi crescendo. E eu passava por aqui, sempre via esse salão aqui. Falei, um dia eu quero comprar esse salão. Até que um dia eu comprei. Pois é, a loja do seu Norberto cresceu e a cidade também. E a rua, onde não existia quase nada, se transformou em uma das principais da cidade. Aqui é lugar de comércio. É o coração financeiro de Guarapes. Histórias assim mostram que o sonho é o melhor caminho para o desenvolvimento. Em meio ao progresso da cidade, está o sonho de ter um negócio próprio como o da Ivonete, que há quase 20 anos escolheu Guararapes para abrir uma ótica. A geração dela sabe da importância de criar raízes aqui. Comércio forte, cidade forte. Porque quando o comércio vende, esse imposto é revertido para a cidade, em saúde, em educação. Isso é muito importante. A gente, Guararapes, tem a ideia, o propósito de sempre fortalecer o comércio de Guararapes. Pelas ruas da cidade, que não para de se desenvolver, a gente encontra mais histórias de quem decidiu nunca ir embora. Uma delas está nesta fábrica de refrigerantes. Atualmente, é a terceira geração que comanda os negócios da família. A relação com Guararapes é especial. E aqui está o segredo do produto fabricado há quase 60 anos. A empresa começou com 4 funcionários. Hoje tem mais de 100 funcionários. A gente está aí há 59 anos, na cidade, atendendo a região. Nós já tentamos até tirar a fábrica daqui do centro da cidade que nós estamos. E nós temos água especial mesmo, em volume e em sabor aqui. Nós tivemos convites para ir para outro estado, por exemplo, Três Lagoas, que tem muito incentivo. E a gente mantém a fabricação aqui. Lá a gente tem só depósito, distribuição e fica com a fabricação aqui. Porque é onde tudo começou, né? Então, a cidade é especial. A jovem cidade com mais de 30 mil habitantes ainda quer muito mais. Mas sem perder seus cartões postais, como a praça da família e dos amigos. Como a estátua de braços abertos que representa a paz. E mostram que o segredo está na simplicidade da vida, mesmo dividindo espaço com o progresso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí